O candidato Vanderlan Cardoso do PSD chegou ao comitê central do partido acompanhado do vice Wilder Moraes. Para ele, o segundo turno já era esperado nessa disputa pela Prefeitura de Goiânia. Durante a coletiva de imprensa, Vanderlan agradeceu e falou de forma breve sobre os resultados, ainda durante o andamento da apuração dos votos. Nós trabalhávamos aí desde o início para estar no segundo turno. Tudo o que aconteceu aí, para nós, só tem que agradecer mesmo a população, nós temos aí essa votação e estarmos no segundo turno. Ainda na coletiva, Vanderlan Cardoso disse que durante a apuração não foi procurado por nenhum outro candidato para futuras alianças, mas que agora só tem um adversário e não vai mudar as estratégias para o segundo turno. Ele também fez uma avaliação de como foi recebido nessa primeira etapa da campanha para responder sobre as possibilidades de pedir apoio e abrir frentes de diálogos de agora em diante. Os presidentes de partido da nossa coligação vão estar conversando. A gente vai estar buscando aí todos aqueles que foram candidatos, que são eleitos ou não da nossa coligação e de outros que já nos procuraram anteriormente para dialogar e pedir, procurar acertar esse apoio para o segundo turno. Esse momento político aconteceu no dia do aniversário de Vanderlan, que completou 58 anos de idade no domingo de votação. Mas a comemoração foi tímida e com foco no que vem pela frente. Nós fomos atacados no primeiro turno por todos. Agora nós só temos um adversário. Só temos um adversário. E o próprio eleitor está nos cobrando para apresentar os fatos e os processos que esse adversário tem. Não é uma desconstrução, é mostrar a realidade e a verdade.